2024 vai ser o seu ano da sua criação de conteúdo de sucesso na internet e eu sei disso porque você está aqui nesse vídeo pra aprender a planejar o seu ano de conteúdo junto comigo eu quero que esse vídeo seja bem completo então eu vou levar vocês pra tela do meu computador pra gente organizar juntos o seu planejamento de conteúdo pra 2024 então eu vou usar o meu computador pra isso mas você pode usar o seu celular também o seu iPad se você usar iPad, enfim aonde você quiser porque as ferramentas que eu vou te mostrar serve tanto pra computador quanto pro mobile também mas gente, a regra é clara quem se organiza tem sucesso quem se planeja tem sucesso então sem mais enrolação, vamos comigo pro vídeo então gente, estamos aqui tô com o meu trelo aberto aqui pra você ver como que eu faço pra me organizar já postei um vídeo desse aqui no canal também sobre organização então sobre como você faz pra montar um trelo desse eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você assistir depois que esse vídeo acabar mas gente, vamos lá pra começar, o começo de tudo assim, de um planejamento completo pro seu ano, pro seu mês, pro seu trimestre, enfim como você deseja aí organizar o seu planejamento eu gosto de começar com uma visão geral então pra isso eu tô aqui com uma página em branco do Word aberto pra gente só aqui, a gente só vai jogar aqui nesse momento é a hora da gente jogar todos os nossos desejos as nossas ideias que a gente tem aqui pra esse novo ano trimestre, semestre, mês, enfim como você desejasse se planejar eu abri aqui um documento em branco no Word mas você pode abrir o bloco de notas do seu celular se você quiser ou você pode pegar um caderno, enfim o que você preferir aí pra você escrever esse momento aqui, esse momento inicial é mais pra gente liberar as ideias esvaziar a tua mente do que você quer pra você conseguir visualizar o que você quer pro seu Instagram nesse momento então vamos lá aqui eu vou colocar as minhas metas, tá? com o meu Instagram nesse ano então aqui eu posso colocar por exemplo, esse ano tem as novas aulas do meu curso então novas aulas do MMRV que todo ano eu atualizo, né? as aulas com o que tem de novo, enfim quem já é aluno pega essas atualizações sem nenhum custo adicional então se você for aluno já se prepara porque esse ano, como todos os anos, tem aí atualização então esse ano vai ter as novas aulas o meu curso de Reels vai ter a nossa Masterclass também do Viver de YouTube então aqui são alguns projetos que eu já tinha em mente antes só vou colocar aqui pra ficar amarrado, tá? nesse meu planejamento esse ano eu quero falar mais sobre Story também tá? então vou escrever assim falar mais sobre Story ou ser reconhecida como especialista em Story e aqui você vai colocar o que faz sentido pra você então, sei lá, teu nicho é vida saudável aí no nicho de vida saudável você quer ser reconhecida como a pessoa que ensinou as pessoas a emagrecer, né? tipo assim, você subnichou pra emagrecimento então, pra esse ano você quer quero ser reconhecida por especialista em emagrecimento quero lançar um ebook sobre receitas de baixa caloria entendeu? esses exemplos assim do que você quer pro seu Instagram o que você quer fazer no seu Instagram lembrando que essa parte aqui você não precisa escrever tudo de uma vez você pode levar dias, semanas pra você ir alimentando isso aqui aos poucos você pode colocar só três coisas só duas coisas e aí montar o seu planejamento com isso e depois se você quiser atualizar ele durante os meses durante as semanas você pode voltar aqui também, entendeu? isso aqui é só pra gente ter uma base do que a gente vai fazer porque, gente, não existe um planejamento sem metas você não consegue se planejar se você não souber aonde você quer chegar então, se você não tiver essa parte muito clara na sua mente assim, por isso que eu gosto de escrever num papel em branco pra eu conseguir visualizar o que eu quero fazer, entendeu? então, se você não tiver isso muito claro tipo assim, se você chegar, tipo, só no quero ganhar seguidor isso aqui pra mim não é meta porque isso aqui é muito solto como que você quer ganhar que seguidores são esses essas pessoas gostam de quê? assistem o quê? precisam de quê? buscam o quê? sabe? isso é muito amplo então, só ganhar seguidor pra mim, isso não é uma meta isso é uma coisa muito solta a meta é quando você fala quero ganhar seguidores engajados no nicho de emagrecimento aí sim aí a partir daqui você consegue traçar uma estratégia pra chegar nesse objetivo e isso aqui é um objetivo quanto mais específico você for nas suas metas para o seu planejamento mais eficaz vai ser o seu planejamento depois que você já tem isso aqui muito claro o que você vai fazer? você vai jogar isso aqui pra um planejamento e aí você vai planejar aonde você costuma se planejar ai Ana, eu uso um planner então você vai lá pega o seu bom planner, seu caderno e escreve no seu caderno Ana, eu uso notion, eu uso trelo enfim, aonde você for da sua preferência, né? eu como vocês já sabem, já acompanho aqui eu uso meu trelo pra tudo eu amo esse meu quadro do trelo inclusive você pode acessar ele também se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo do meu contato planejado que você recebe esse quadro aqui, ó esse aqui é o template, né? que é o disponibiliza a partir disso aqui você cria o seu né? então aqui você pode, né? você consegue fazer a sua linha editorial você tem as ferramentas de pesquisa tem até uma listinha de tarefas conteúdo do story, né? pra você se organizar agenda de conteúdo semanal né? os CTAs estratégicos e além de todo esse planejamento você ainda leva os 12 meses de ideias prontas pra você postar no Instagram então, por exemplo aqui você vai botar janeiro janeiro aí aqui você vem é... rios um pra aumentar os seguidores você vai postar a melhor solução que você poderia dar sobre o seu nicho você joga ele aqui pra segunda-feira, por exemplo e só vem montando ele aqui então título, conteúdo CTA e legenda você só vem montando seu conteúdo aqui baseado nessa ideia que eu te dei maravilhoso mas aí dentro desse aqui eu fiz esse meu aqui também né? que é igual só adicionei algumas coisas minhas enfim que todo mundo pode adicionar e se você não sabe mexer no Trello também quando você pega o acesso do MCP meu conteúdo planejado você também leva as aulas pra te ensinar a mexer no Trello então se você nunca teve contato com ela alguma vez lá dentro desse meu essa minha ferramenta você ainda tem as aulas pra você aprender então é bem tranquilo é bem de boa mesmo mas aí o que eu vou fazer? eu vou rodar aqui até o final pra adicionar uma nova lista sobre, ó planejamento anual pra eu ter uma visão geral, tá? vou construir aqui meus meses então janeiro vou arrastar ele lá pra frente, né? porque eu vou colocar vou deixar perto dos quadros que eu mais uso e eu também vou deixar ele mais bonitinho né? podendo ficar esse negócio branco aqui feio pra ficar maneiro eu vou botar pronto coloquei as capas aqui em todos os meses pra eu ter uma visão geral aqui do meu ano lembrando que isso aqui é porque eu quero fazer anual mas você pode fazer trimestral você pode fazer semestral na casa de semelhos pode fazer de mês a mês enfim como você preferir essa técnica que eu tô te ensinando aqui você pode adaptar para a quantidade de tempo que você deseja organizar eu quero fazer anual então eu vou fazer anual e aí a gente volta lá naquele documento em branco que a gente tem pra poder saber o que a gente vai colocar aqui nesses meses então as novas aulas do MMRV eu já sei que elas vão vir em fevereiro então ó novas aulas MMRV vão ser em fevereiro a Masterclass Viver de YouTube vai ser em março então isso aqui é um bônus do meu curso de monetização que é o Viver de Insta quem é aluno do Viver de Insta tem acesso ao Masterclass Viver de YouTube eu lavei em março tá em janeiro eu estou falando sobre o novo algoritmo então o novo algoritmo e aqui eu posso deixar nesse esquema tá posso voltar aqui quando eu achar melhor e venho construindo aqui também mais meses mais pra frente também não preciso preencher tudo agora tá eu vou só colocar aqui ó uma capinha também como se fossem tópicos dentro do de cada de cada card aqui tá entendendo e agora sim aqui dentro desse planejamento eu vou falar o que eu quero fazer nesses meses porque agora que você já tem claro como que vai ser seu ano ou pelo menos os próximos meses você já consegue organizar o seu conteúdo voltado pra isso então por exemplo se eu tô aqui em janeiro querendo falar sobre o novo algoritmo o que eu tenho que postar pra que as pessoas me reconheçam como a pessoa que sabe sobre o novo algoritmo na internet então eu vou fazer um rios por semana um rios por semana sobre o novo algoritmo digamos né arrastar aqui pra janeiro porque isso está no planejamento de janeiro abro aqui esse card por isso que foi o Mutrelo gente é tudo tão visual é tudo tão organizado que não tem como dar errado e aqui eu já vou escrever semana 1 algoritmo no algoritmo geral semana 2 eu vou falar isso aqui é só um exemplo tá gente pronto já sei que uma vez por semana vai ter isso o que mais que eu posso fazer ah eu posso fazer duas lives no mês então duas lives no mês que eu fiz uma inclusive quem assistiu comenta aí pra eu saber sobre o novo algoritmo arrasto lá pra janeiro porque isso aqui está em janeiro ai tipo sei lá live 1 vai ser o tema tal só um exemplo tá mas o que ah estou fazendo tráfego pago né finge eu não faço tráfego pago no meu instagram mas se eu tivesse fazendo a gente colocaria aqui também nesse planejamento tráfego pago gastei x reais ganhei x seguidores ganhei x reais entendeu pra você ter um controle aqui também do que você estaria fazendo nesse mês de janeiro no seu perfil no seu planejamento tá e aí digamos que é isso em janeiro também eu queria aumentar meu número de seguidores então eu vou fazer mais reels pra esse assunto então se uma vez por semana eu já sei que eu estou fazendo reels sobre o novo algoritmo eu posso também querer fazer reels sei lá vou postar 3 vezes por semana fora aquele reels um reels por semana sobre o novo algoritmo 3 reels por semana aí você bota foco em crescer o perfil aí aqui dentro você já vem escrevendo quais são os temas então eu vou falar sobre no meu nicho de dicas de instagram eu posso falar sobre conteúdos para story como criar um reels modelo sabe são os assuntos aí você precisa fazer a sua pesquisa é óbvio você pode fazer a sua pesquisa ou você pode se você tiver o mcp você pode consultar aqui também o brainstorm o banco de ideias que tem aqui dentro já pronto para você usar você poderia usar aqui também já ir alimentando aqui dentro e aí depois que você tem o seu mês de janeiro que estamos em janeiro por exemplo você vem jogando aqui para a sua ideia de conteúdo entendeu então por exemplo você já sabe que em janeiro você vai fazer um reels por semana sobre o novo algoritmo então sei lá eu sei que vai ser toda eu escolhi ser na segunda feira então já vem aqui ó já joga aqui na segunda feira abre o quadro e aqui eu de certo aqui eu falo sobre o que que vai ser o título né o conteúdo o cta e a legenda que tem aqui aluno do mcp né que tem o meu trelo sabe como é que funciona e aqui eu já saberia né bonitinho que na segunda feira tem esse quadro aí depois eu também já sei ó que três vezes por semana tem esse reels com foco em crescer três vezes por semana digamos que eu queira fazer um na quarta um na sexta e um no domingo posso vir aqui escrevendo também já deixar isso aqui pronto semanalmente bonitinho no meu quadro semanal ou se você for aluno do mcp se você tiver essa minha ferramenta aí também você poderia usar aqui do banco de 10 que já tá pronto né os 12 meses então sei lá eu já sei que vai ser um na quarta então eu jogo aqui pra quarta um na sexta e um no domingo né digamos que eu vou apostar assim e aí aqui ó eu já cliquei né quem tem o mcp sabe como funciona então já vem aqui ó no dia e sexta por exemplo né faça um conteúdo motivacional com perguntas e tal já fiz minha pesquisa já sei o que eu vou escrever já conheço as dores e desejos do meu público é só montar eu puxo a ideia já tá pronta aqui é só montar título, conteúdo pá é só criar aqui dentro e assim eu vou construir na minha semana é baseado no que eu planejei para o meu ano entendeu lembrando gente sempre uma coisa muito importante tá deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui no meu instagram lembrando gente que o instagram ele é dividido da seguinte forma tá imagina tá vendo essa linhazinha aqui essa linhazinha aqui eu acho maravilhosa porque ela ajuda muito eu conseguir te explicar como que funciona tá dessa linhazinha aqui pra cima quem vê as coisas que estão aqui em cima então seus stories sua bio seus destaques são as pessoas que já te seguem tá esses conteúdinhos aqui ó o que tá no teu story o que tá nos seus destaques quem não te segue não tem acesso a menos que vai te stalkear mas não vai ter acesso porque não te conhece tá agora dessa linhazinha pra baixo vai ser mostrado pra quem não te segue então você tem que focar os seus conteúdos aqui do feed em pessoas que não te conhecem eu sempre falo isso pros meus alunos tá eu vou te contar aqui de graça pra você que tá assistindo esse vídeo aqui no meu canal do youtube porque se você tá assistindo até aqui é porque você merece você tem interesse aqui embaixo você tem que focar nos conteúdos pra quem não te segue então conteúdos pra você ganhar seguidores de preferência nos reels óbvio né então aqui meu amor você vai fazer os posts pensando em ganhar seguidores e aqui em cima você vai fazer as coisas pensando nas pessoas que já decidiram te seguir que já decidiram te acompanhar por isso que tem vários assuntos aqui embaixo por isso que nos meus stories eu posto sobre instagram mas eu também posto sobre meu treino na academia o francisco meu cachorro eu posto sobre as minhas coisas da minha vida pessoal também pra poder engajar as pessoas que já me seguem agora aqui você não vai ver eu falar de academia você não vai ver eu falar do francisco você não vai ver eu falar da minha casa você não vai ver eu falar sobre isso você só vai ver eu falar sobre crescer no instagram de vez em quando uma vez ou outra que eu falo sobre a minha vida pessoal que são fotinhas assim minha né mas por puro lifestyle porque 90% do meu conteúdo aqui no meu feed é focado em quem não me segue justamente pra que passem a me seguir então sempre que você for planejar seu conteúdo sempre que você for pensar nisso tem assim muito claro na sua cabeça de que o conteúdo que tá no seu feed tem que ser um conteúdo do seu nicho pensando em atrair as pessoas que ainda não te conhecem e aí você guarda esses conteúdos aqui de cima seus stories seus destaques pra galera que já te segue porque aí você vai poder engajar essas pessoas mostrando o seu dia a dia além do seu conteúdo também já comenta aqui embaixo o que você achou desse planejamento qual que é o seu nicho também porque eu tô sempre de olho no nicho de vocês sempre de olho nos comentários pra dar exemplos dos nichos de vocês pros vídeos que eu faço aqui então já comenta se inscreve se você não for inscrito e eu te vejo nos próximos vídeos e aí e aí Se inscreva no canal.